Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 8 de novembro, teremos eclipse lunar total. Total e frustrante. Frustrante porque poucos verão, mesmo noturno. Então, você vai ver neste vídeo se você estará em um lugar privilegiado para contemplar o último eclipse lunar total de 2022. O lugar ideal para ver este eclipse em toda a sua magnitude será no Oceano Pacífico. Vai começar às 10 horas e 59 minutos no horário universal, com uma duração total de 1 hora e 24 minutos, e parcial, com uma duração total de 3 horas e 24 minutos. Tem lugar que ninguém verá o eclipse. Na África e grande parte da Europa. Há outros lugares onde tem gente que pensa que vai ver. Sinto pela má notícia. Extremo leste do Brasil. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sinto mesmo. De verdade, não verão o eclipse. Veja a linha verde. Ela é má. Diz que você não vai ver. E não vai mesmo. Cortando o leste da Bahia, trazendo o mau agouro. Todo o litoral baiano terá um dia 8 de novembro sem ver o eclipse. Entre as linhas verde e amarela, que marcam a transição do eclipse penumbral para o umbral, as coisas começam a melhorar. Mas não muito. Veja. Eu peguei a cidade mais para o oeste, Barra do Quaraí, onde terá um eclipse lunar penumbral no pôr da Lua pela manhã do dia 8. A Lua estará com 8 graus de altura. Isso quer dizer que a Lua estará quase tocando o horizonte quando vai começar o eclipse penumbral, que é quando a penumbra da Terra começa a passar pela Lua. Penumbra é a parte da sombra mais fraca. Quase não dá para perceber. A Lua perde pouco o seu brilho. Difícil de ver mesmo. Ainda mais com a Lua se pondo. Será mais bonito ver a Lua se pondo do que tentar perceber esse eclipse penumbral. O mesmo vale para Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, o resto da Bahia, Piauí, Ceará, sem chances mesmo. Melhor ficar contemplando o pôr da Lua, que a propósito será espetacular, mas com a lembrança de uma eclipse que poderia ser melhor. Verifiquei outros estados mais para o oeste e vi que a coisa não melhora. Ficará ainda com o eclipse penumbral no pôr da Lua, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Leste do Mato Grosso, Leste do Paraná, Leste do Amapá. Enquanto isso, Uruguai e Leste da Argentina também ficarão com um pouquinho do eclipse penumbral, que ninguém percebe ou ninguém vê mesmo. Entre as linhas amarela e vermelha começa o eclipse umbral, o eclipse de fato, o eclipse da Lua no pôr da Lua. O oeste do Mato Grosso, bem como o oeste do Pará e do Amapá, terão um eclipse lunar parcial no momento em que a Lua estiver se pondo, tocando o horizonte. A Lua começará a mostrar a sombra da Terra, que atinge ela, mostrando o alinhamento do Sol, Terra e Lua. Por pouco tempo, e os felizados verão a sombra da Terra na Lua. Rondônia poderá ver o eclipse quando a Lua estiver a 8 graus de altura, quase tocando o horizonte, para se pôr. Roraima verá um pouco mais, lá na cabeça do cachorro, espera aí, cadê a cabeça do cachorro? Não sei mais onde é a cabeça do cachorro. Então, lá no dedo de Deus, ou o boné do José, aqui ó, boné do José. O eclipse parcial começará quando a Lua estiver um pouco mais alta, antes de se pôr, a 12 graus de altura, só que não tem nenhuma cidade no boné do José. Amazonas verá um pouco do eclipse, se o tempo deixar. Em Manaus, começará com a Lua se pondo também, quase se pondo, a 5 graus de altura, quase lambendo o horizonte. Acre, no Rio Branco, a Lua estará mais alta antes de se pôr, quando começar o eclipse, 10 graus de altura. Melhor lugar do Brasil será no Acre, e mesmo assim, não será muito. Os países lá de cima estarão em igual sorte para ver o eclipse, ou, iguais à Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela, verão o eclipse sempre no pôr da Lua, um pouco do eclipse parcial. O Oeste da América do Sul e América Central terão melhores momentos em relação ao Brasil. Aproveitem a madrugada para ver o eclipse lunar parcial. E o total para o Equador, Colômbia e o Oeste da Venezuela. Estados Unidos vão se divertir, verão o eclipse total. No mais, posso dizer que a Austrália e o Japão aproveitarão o eclipse total com sucesso. Eu terei um eclipse penumbral no pôr da Lua, quando ela estiver a 4 graus de altura. Difícil de ver ela daqui de casa, e ainda penumbral, que não é legal. Eu disse que não vai dar para ver. Aqui em Bauru vai começar o eclipse penumbral às 5 horas e 2 minutos da manhã, no dia 8 da terça-feira. Ela vai se pôr às 6 horas e 6 minutos, então terei quase uma hora para ver a Lua. Se estiver tudo em ordem, vou tentar a live, mesmo sem conseguir ver o eclipse e se a câmera chegar. Próximo eclipse lunar será no dia 5 de maio de 2023, e será penumbral. Não visível no Brasil, e não tem graça. Dia 28 de outubro de 2023 terá outro. Será parcial. Ruim de ver no Brasil também. O jeito é esperar pelo grande eclipse solar anelar, que será perfeitamente visível no Brasil no dia 14 de outubro de 2023. Estou escolhendo a cidade para ir lá e transmitir em loco para você aqui no canal do Héctor. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Escreva qualquer coisa nos comentários para eu ler e deixar um amei. Visite também meu Instagram, Twitter e Facebook. Vamos ficar antenados nos eventos do nosso céu. Fui! 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 Obrigado.